1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Mais fé do que eu puder e possa atingir São só mais alguns planos que eu tento de desistir E o final não foi bem eu quem decidi E o final não foi bem eu quem decidi E o final não foi bem eu quem decidi E o final não foi bem eu quem decidi E o final não foi bem eu quem decidi E o final não foi bem eu quem decidi E o final não foi bem eu quem decidi E o final não foi bem eu quem decidi E o final não foi bem eu quem decidi E o final não foi bem eu quem decidi